Daniel Alves ainda é sócio da Dinorah Santana na Flash Forward Music, empresa voltada para artistas. Francérgio Bastos era sócio e saiu em 2020. Dinorah é sócia do Francérgio na Flash Forward Administração de Bens Próprios, empresa sem vínculo atual com Daniel. Dani Alves era sócio de Dinorah e Francérgio na Flash Forward Investimentos e Participações, mas Dani e Dinorah saíram em 2020.